É muito comum as pessoas terminarem de usar uma garrafa pet e jogar no lixo, né? Mas agora vamos acompanhar uma reportagem que certamente vai mudar o comportamento de muita gente. Guardar e doar as tampinhas são atos que podem ajudar o meio ambiente e ainda muitas pessoas. As milhares de tampinhas de garrafa pet são para o projeto Tampinha Legal, desenvolvido em Goiás pelo Sindicato das Indústrias de Material Plástico. Tudo aqui é pesado e comprado por essas indústrias. O dinheiro arrecadado é destinado a associações de apoio. Para o presidente do Simplago, o projeto ajuda ao meio ambiente e também a quem precisa. A nível nacional nós já chegamos agora a uma marca de mais de 230 toneladas de tampinhas retiradas do meio ambiente e mais de 500 mil reais revertidos para as entidades assistenciais em recursos financeiros. E para fazer a venda dessas tampinhas é necessário seguir algumas regras que fazem parte do regulamento. Uma dessas regras é separar cada tampinha por cores. Cada quilo aqui é comprado a dois reais, uma forma de ajudar essas entidades parceiras nesse projeto, já que o preço delas de mercado gira em torno de 80 centavos. A dona Leonília, que é diretora social de um centro de reabilitação, cumpriu todas as regras e vai finalmente conseguir vender as tampinhas. Mas o caminho não foi fácil. Para conseguir juntar tudo, foi preciso iniciar uma força-tarefa. Para arrecadar essas tampinhas, nós contamos com a família, com amigos, com as famílias do Corai. O dinheiro que a gente vai arrecadar, ele vai nos ajudar muito. Nós estamos lá com um problema muito sério, que é o telhado, que caiu e a gente está reformando. E a gente está juntando dinheiro para terminar. Nós temos um problema sério também com a luz. Atualmente, sete instituições assistenciais fazem parte do projeto que é aberto. Para ser um parceiro, é só acessar o site. Todas as entidades que já estão cadastradas, assim como os pontos de coleta, os regulamentos, tudo isso está disponível no site do tampinhalegal.com.br. Nós do Simplago também estamos à disposição para tirar as dúvidas e atender essas entidades que queiram se cadastrar.